Ó, o Rafael Badana, ele tá dizendo aqui, eu tenho uma Master Ride, que é uma Chopper bem requintada, né? E é linda, tá, gente? Galera, a Master Ride é linda. Merecia um motor 250 aquela moto, sabe? Merecia um motor 250. Do jeitinho que ela é. E ele diz que tem uma Master Ride ótima, confortável, revisão barata, só o motor é fraquinho. Relação peso-potência ruim. Poderia vir com o motor 160 da DR e ABS, concordo. E aí, presta atenção, gente, a JTZ, ela deu uma sinalização muito legal com a DK 160. Presta atenção comigo. Vocês viram que eu recebi uma cartinha do Joca, tá? Pra quem não sabe, Joca é o João Toledo, nosso amiguinho Joca. E um beijo pro Joca. E o pessoal do marketing que eu gosto muito, Nakamura, um beijo pra você, sua linda. Eu recebi uma joquetinha igual a do Bill, só que não dá em mim, viu, galera do marketing. Na próxima, manda tamanho 3X, tá? Porque ali é tamanho de criança. O Bill é tamanho jockey. O Bill é pequenininho. E o alto tamanho do tio aqui, é grandão. Então, lá nessa cartinha que eu recebi do Joca, com a assinatura dele toda bonitinho, ele dizia o quê? Que a DK 160 é um projeto em parceria da JTZ com a Haldium Motors. Então, provavelmente, foi um pedido daqui da JTZ pra que eles colocassem naquela ciclística, né? Naquele chassi, né? Da DK 150, o motor da DK, da DR 160. E a Haldium Motors, ela fez isso. Então, entendam como isso é importante. Porque quando a JTZ, ela solicita pra Haldium Motors um projeto específico pro Brasil, e eles acatam, deu certo. Não pode ser interessante, então, uma Master Ride com esse motor 160? Ou, quem sabe, uma Master Ride com o motor da Inazuma 250? Que é um motor ainda usado lá fora. Mas será que dá pra homologar pro Promote 5? Será? Mas nada é impossível. Tudo depende do mercado. Pode ser. E eu tô chutando, tô especulando aqui, mas enxergando com... Tendo uma boa visão da JTZ. Porque se houve esse precedente que foi aberto pra se colocar um motor da DR 160... Gente, esse motor é muito bom. Eu já testei a DR 160. A moto é muito esperta. Pra colocar numa DK 160, que é uma moto de trabalho, por que não colocar esse mesmo motor numa Master Ride? Ou que a JTZ, ela enxergue um pouco mais à frente com a vinda de tantas motos custom pro mercado brasileiro. Moto custom de baixa cilindrada. E que eles enxerguem assim, cara, vamos pedir um projeto pra Haldium Motors pra pegar aquele motor da Inazuma. Lembrando, a Inazuma, ela veio pra cá como Inazuma Suzuki. Que é aquela mini B-King. Parece uma B-King. Esse mesmo motor, ele tá embarcado na V-Strom 250. Eu não tô falando da SX, ok, gente? Eu tô falando da V-Strom 250. Que era vendida, ou é vendida ainda na Colômbia, tal, enfim. Não veio pro Brasil. Então, esse motor é um motor bem usado, foi bem utilizado pela Suzuki, mas é um motor Haldium, tá? Em alguns países vinha como Suzuki. Aqui no Brasil, a Inazuma veio como Suzuki. Mas é possível? É. É possível que a JTZ fale assim, ô Haldium Motors, vamos fazer um projetinho, pegar esse motor da Inazuma, e aí eu estou especulando, porque eu não sei se esse motor dá pra ser aprovado ainda pelo Promote 5, tá? Por quê? Porque os motores, eles deveriam ser aprovados até o Promote 4, até dezembro, 31 de dezembro de 2022. Então, não dá mais tempo. Tudo que for homologado a partir de 2023, tem que ser homologado já no Promote 5, ok? Então, não sei se daria, mas vamos pensar aqui, que a JTZ falasse assim, ô Haldium Motors, lá na China, vamos fazer um projetinho aqui, pegando esse chassi da Master Ride, e pegar esse motor da Inazuma e colocar nela? Motor refrigerado a água, galera. Dois escapamentinhos saindo. Será que dá? Seria muito interessante. E eu não estou falando de TR300, tá, galera? Não é TR300, esquece um pouquinho essa moto, aí já aumenta o custo, projeto novo, eu estou falando devagar, calma, eu estou falando de motores que já estão um pouco mais defasados, para que a JTZ, ela possa ter margem de lucro. Vamos pensar mais pé no chão, tá? Não vamos avançar demais, não. Pode ser que venha uma TR300? Pode ser. Pode ser que eles peguem esse motor da TR300 e tacam numa Master Ride? Pode, mas eu estou falando de uma coisa que pode ser mais viável. Então, abriu-se a possibilidade com esse motor da DR160 que foi para uma DK160. Então, tudo vai depender do mercado, né? Vai ter uma ebulição aí de motos custom de baixa cilindrada, pode ser que a Raul Ju, a JTZ, ela veja aí, bate um papo com o pessoal da Raul Ju. Ó, vamos trazer, vamos pegar uma plataforma dessa que é a Master Ride, que é linda, tá, gente? É linda mesmo. Bem acabada, linda. Vamos colocar o motor 250 da Inazuma, que a gente já homologou aqui no Brasil, mas lembrando a homologação para o Moto 4, tentar homologar com o Moto 5 e vamos pegar a Chopper Road 150 e botar o motor da DR160. Aí, galera, é bem interessante, tá? Tomara que o pessoal da JT... Ô, Joc, assiste aqui. Ô, fi, acorda pra vida, fi, hein? Bora ver isso aí? Ó, a galera ia ficar animada. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau, tchau.